Música Então galera, Kaka, canal clandestino e channel diretamente de Luxemburgo Aqui não é terra nem de papa, nem da rainha, nem sei nem o que tem aqui nessa porra desse país Luxemburgo Deixa eu mostrar pra vocês aqui o andamento nosso Aí ó, a gente saiu daqui né Cadê? Aqui A gente tava aqui Passou tudo aqui, pegamos o barco Passamos pra Calé De Calé A gente foi pra essa cidade aqui, Dunkerque Aí a gente começou a descer, passou aqui Lila Aí descemos, Mons Só que esse pedacinho aqui é onde tinha um acidente aqui, aí a gente cortou aqui por dentro né Então De Mons a gente continuou aqui, Namur Namur a gente desceu essa aqui todinha aqui ó Luxemburgo, estamos aqui Daqui a gente vai pegar pra Mets Nancy Aí de Nancy Aí de Nancy eu não sei se eu vou pegar pra cá né, tipo sentido Estrasburgo Que é na Alemanha, só que eu não vou chegar até Estrasburgo Vou pegar até essa A35 aqui ó Pra chegar nessa cidade de Colma Aqui tem um túnel aqui né, tem um pedágiozinho A gente passa por dentro desse túnel, por debaixo desse túnel aqui Que aqui é um parco nacional aqui, tem uma montanha aqui né Então Aqui até aqui nessa cidadezinha aqui é rodovia Aí daqui é onde começa o verde aqui ó Tudo aqui E aí começa os montes lá né E passa por debaixo de um túnel Aí pega a rodovia de novo, aí vai pra Colmar Mulhouse E Basel Que já é... Já é na Suíça aqui né, Basel e Suíça já Praticamente a gente tem que dirigir até aqui ó Vixi, ainda tem chão pra caralho Milão ó Pra chegar a gente passar por Basel todinha Cortar tudo por dentro aqui Vai sair lá no Lago de Combo né Um pouquinho pra cima de Milão ali E essa parte aqui é muito bonita Pecado que a gente vai chegar lá de noite Mas Até aqui ó Florença Praticamente aí ó A gente tava aqui E vai vir aqui pra baixo Na bota Roma Daqui de cima Até aqui embaixo Praticamente a gente tá quase na metade da estrada né Quase Ainda tem muito chão ainda Dá um bico ali no... Tava querendo dar uma olhada no óleo Melhor, deixa eu ver aqui de novo aqui Eu vou colocar agora aqui Nancy né Vamos lá no navegador Vamos trocar aqui o país Vamos colocar França de novo Agora a gente vai voltar pra dentro da França E vamos colocar Nancy Como é que é aqui? Vamos ver É essa aqui né Nancy É chegando em Nancy Eu tenho que decidir pra que lado que eu vou pegar né Vamos lá Acho que é essa daqui né Deve ser essa aqui Sei lá Tem duas aí 79 milhas Uma hora e meia Vou dar um bico no óleo Ver se tá tudo de boa Acho que o carro tá inclinado parece Óleo tem Água também tem Água limpador de para-brisa Tem ainda? Tem, tá cheio ainda Vambora Bom, pausinha feita Ahn Vou pedalar né Porque tem muito chão ainda Vamos daqui pra Nancy Pausa feita Tomar um café Já mandou aquele faxadinho pro Lula Agora é só Fazer aí o Acho que tem uns mil quilômetros ainda pela frente ainda né Que horas são? São três e meia Três e meia da tarde É Não sei quanto tempo a gente vai conseguir fazer mil quilômetros Mas vambora Bateria da câmera vai descarregando Eu vou recarregando Vai descarregando Eu vou recarregando aqui Eu falei no começo Clandestine Sideline Direta Falei, falei Diretamente de Luxemburgo Chega lá com as bolas quadradas já né Tá doida Três e meia Saída de Luxemburgo Às três e meia da tarde Isso aqui é o paraíso fiscal né As coisas aqui custam menos né Tem menos taxa Não é taxado Tem menos taxa Tem muito banco aqui também né Legal negócio de trazer dinheiro pra cá Aqui é a Suíça Paraíso fiscal Como eles chamam E é um paizinho desse tamanho assim né A bola A merrequinha no meio da Entre a França e a Alemanha né Daqui a pouquinho Aqui a gente já sai Entendeu já Já entra na França de novo É bem pequeno Acho que a língua deles aqui Não sei se eles tem algum dialeto Ou uma língua nacional Mas ali no bar ali Eu tava escutando a pessoa Tava falando em francês Acho que a língua deles aqui Desceu francês Já tá escurecendo Daqui a pouquinho Fica ruim pra viajar Tá bom lá Direção Vamos passar por Max agora E Nancy De Nancy E aí daqui pra lá Eu vou pensando aqui Pra que lado que eu pego O Epinal ali O Moonhouse Pra ir pra Basel Ou se não Por dentro lá Pra onde eu falei Ali no meio do monte Ali pra descer pra Pra Basel também Vou ver qual das duas aí Vou raciocinando aqui Com os meus botões aqui Pra ver qual que é o lado melhor Essa cidadezinha aqui Chama Tiona Acho que é Tionville Ou Tionville Ou Tionville Alguma coisa assim né Mas eu tô vendo Mas eu tô vendo aqui A minha esquerda Aqui tem Tem uma usina Acho que é a usina nuclear né Só pode né E a bicha tá cuspindo Fumaça pra cima Ali com força A esquerda ali Tionville Ou sei lá Como é que diabo Pronuncia isso aqui Tem escrito ali ó Strasburg Burg Paris Paris né Max Nancy Vamos pra Nancy Esse traço aqui Tá fazendo me perder Muito tempo Mas muito tempo mesmo Junto com o acidente Que pegou antes aí Tudo mais né Eu tô vendo que Essa nuvenzinha Que tá por cima aqui Não é nuvem não É fumaça Daquele troço É fumaça lá ó Porque tá limpo ali Porque ali tem nuvem assim Mas ali Tá limpo né E ela tá subindo pra cima Ali que tá vindo Pensa lá de cá né Esses bagulho nuclear aí É pedreira Não vai morar do lado Do negócio esse aí Sei lá Paris Paris Estrasburgo Acho que a velocidade aqui é 90 Eu acho Sei lá É ele tá na placa ali 90 milha 90 quilômetros Thionville Sabe vai ter algum brazuca que mora aqui pra essas bandas Brasileira É igual pra água né Tem pra todo canto né Acho engraçado que o povo que me ultrapassa né Eles passam Aí o cara Olha Tipo assim Tá olhando pra frente Vai dar uma olhadinha Depois ele olha de novo E pergunta Cadê o motora Às vezes a pessoa não percebe pela placa Aí quando chega aqui do lado Dá uma olhadinha né E vê Cadê o motorista Falta o motorista Tal do francês Eu vou falar pra vocês É fela da puta Igual os italianos Puta que pariu O cara cola na traseira E tá lá E tá que bate farol ali pra passar né Tá vendo que Tem um monte de carro na frente Não moço O cara cola ali Na sua bunda ali E fica lá dando farol né Igual lá na Itália O trase tá parado Todo mundo parado Tá congestionado E o neto tá buzinando Tá buzinando Tá batendo farol Porque quer passar né Ai 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 Igual eu tinha falado uma vez E as vezes as coisas Que pra gente era normal A gente Passa a ser estranho né Porque você se acostuma Com outras coisas E o que tá atrás de mim Aqui ele é taxista Ele vem agarrado Na traseira ali Que o capu Do farol do cara Chega a sumir No meu retrovisor Aqui né Nem vejo a placa dele Só que ele tá colado Ali né Que é porque quer passar Coloquei aqui na Na rota aqui Pra Basel agora Tem 134 milhas O Paraná Que vai chegar lá Pras 8 horas lá Aí de Basel Ainda tem mais Meio mundo Ainda pra baixo Aqui tá falando Tem que sair Aqui pra A33 Parece Aqui duas milhas Aí é uma serrinha Essa daqui Só a galera Subindo aí Vamos devagarzinho Pesado 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 Nancy Minha cidade de Nancy Olha que cor bonita aí no céu Epinal, Strasbourg Pegava pra esquerda A33 Bessançon Epinal Lunaville, Strasbourg Vamos embora Perdendo muito tempo Já era pra mim estar bem mais adiantado Muito trânsito A dor de dar a volta Eu vou fazer o final de semana Porque misericórdia não dá não Já vai dar 5 horas Então já tem aí 11 horas que eu estou dirigindo Não rende Porque é muito Essas velocidades variáveis aí Tem uns pedaços aí que eles abaixam pra 70 Uns eles abaixam pra 80 E por aí vai indo Igual aqui é 90 Junta com o trânsito e tudo mais E ninguém merece Agora vou ter que usar essa outra câmera aqui Porque A GoPro já não vai prestar mais Essa parte branca que vocês estão vendo aí é tudo neve Olha aí Olha como é que está E a temperatura está Vamos ver aqui 2 graus Está tudo branco aí Nevou né Ela tem que tomar cuidado porque Estrada congelada né É perigoso né É o famoso black ice aí Na bela da estrada aí ó Coçando isso aí E o carro roda né Chegamos na Suíça Agora tem que parar aqui E ver onde é que eu vou comprar o O brignete aí né E ver onde é que eu vou comprar o que eu vou comprar Deixa eu perguntar isso ali Porque agora eu não sei onde é que Deixa eu estacionar ali Então vamos lá perguntar porque eu não sei Eu não sei Não sei Acho que é ali ó Quer ver Devia ter entrado antes ali Enfiar ali dentro aqui ó No estacionamento Eu vou lá comprar a vinheta Porque senão Sem entrar aí dentro E sem a vinheta Dá bora Aí dá B.O. né Dá multa Pegar aqui o dinheiro Lá Pagar Fazer nós andar Na regularidade Bom Comprou um bagulho lá A vinheta Suíça Ela já deu uma olhada Gente boa A mocinha ali Lourinha Tadinha Ela tava batendo queixo lá do frio Ainda bem que eu parei aqui Porque Ainda perguntei ela Falei assim Mas se eu tivesse passado direto Ela falou assim Bimbi tem uma câmera Já ia pegar E já ia meter o ferro em mim né Ainda bem que eu parei aqui Que eu não vi placa nem nada Mas geralmente é Tem que Aí o legal é que O euro Ele é Acho que ele é mais forte Que o franco Aí ela fala Quarenta Quarenta francos Mas não é quarenta euros É menos de quarenta euros Ela vai lá e pega Quarenta euros E me devolve O que? Eu nem sei que porra Que moeda é dessas aqui Acho que foi Um Um franco Dois francos Sei lá Que porra é essa aqui As moedinhas dele aqui Mas tá de bobs São sete horas e Vinte e oito minutos O euro local E dezoito E vinte e oito Praticamente são Doze horas Doze horas e meia Que eu tô rodando Parei só uma vez E aqui agora né Ainda falta muito chão Olha aí Falta Quase quatrocentas milhas né E vou chegar lá As duas e quinze Da manhã Direto Sem parar Né Tá frio pra caramba Lá fora Dois graus Tá bem gelado Essa lampadazinha aqui É o Não é Lâmpada queimada não hein Se alguém for pensar aí Que é lâmpada queimada Não é não Essa Essa espia aí É porque eu coloquei Os farol de LED E o carro não tá aceitando Aí fica nessa putaria aí A vinheta deles é Esse negocinho ali ó Essa paradinha Tá vendo aí ó E vale por um ano Só que eu tenho que comprar ela No começo do ano Obviamente Porque agora Ela vai vencer Janeiro de dois mil e dezoito Então eu falei Ah mas não era um ano Ela é Mas é o ano O ano solar O ano coletivo Que eles falam né Tipo de janeiro a dezembro Ou de janeiro a janeiro Então aí Cidade de Basel Suíça Tá lá o nome lá ó Opa Ah não vai dar zoom lá não Praticamente Vamos ver A gente rodou aí ó 529 quilômetros Que vai dar Vamos ver aqui Quanto vai dar 529 quilômetros Demorou pra caramba Eu tiro de Basel A última vez que Que eu vim com a minha mãe aí Que a gente desceu Mas só que a gente saiu Mais ou menos no mesmo horário E 4 e meia da tarde A gente já tava aqui O dia que a gente foi ver lá O O Jair Vamos ver quanto que dá ali 529 milhas né 529 Vezes 1.6 846 km Rodado já Chãozinho até bom É isso aí galera Vamos ficando por aqui Agora a gente começa outro né Vou trocar a câmera Porque a GoPro de noite Fica uma bosta Que ninguém merece Fica ruim pra caralho Tá curtindo a nossa viagem Deixa aquele like Violento Compartilha o vídeo Com os amigos de vocês E eu vou ficando por aqui Diretamente da Suíça Beijo na bunda Até a próxima E fumo Tchau